Eu sei que tem muita gente perguntando se eu vou parar de jogar GTA RP, se eu vou voltar a jogar. Eu sei que a galera gosta muito das lives do Marquito e tudo mais. Eu entendo muito. E eu queria mostrar pra vocês aqui o que eu tava vendo mais cedo. Pô, eu tenho muito conteúdo de GTA RP, sabe? Eu tenho muito conteúdo. Eu tô jogando uns 3 anos, talvez mais um pouco. Então, ó, vídeo há 2 anos, 11 meses, 2 anos, 5 meses, 9 meses. Eu tenho muito vídeo, eu só não lembro exatamente quando que foi o meu primeiro. É que foi no canal PlayHard o primeiro, né? Primeiro foi no canal PlayHard. GTA RP. Se eu não me engano, foi aqui, ó. 3 anos. 22 de fevereiro de 2020, mano. Pô, eu joguei muito. Eu tava morando lá no apartamento, ó. Mano, eu acho que cada ano que eu passo eu fico mais bonito, velho. O canal PlayHard é o seguinte. Eu acho que eu tô muito mais bonito que eu tava aqui. Parabéns pra mim. Então, rapaziada, qual que é a realidade sobre o GTA RP? O canal que saiu os vídeos de GTA RP aqui da live, eu comecei a jogar os shorts do podcast, tá ligado? Comecei a jogar os shorts do podcast aqui, os cortes, né, na verdade, do podcast. Comecei a colocar os vídeos curtos também. E eu vou começar a colocar os cortes da live aqui também. Tudo que eu reagi, tudo que eu falar aqui na live, vai ser transformado em vídeo desse canal. O canal chama Bruno PlayHard. Mano, vai ter de tudo aqui. Vai ter tudo relacionado com o que eu tô falando na internet. Seja os shorts do podcast, seja... Boa noite. Valeu, Splint. Brigadão, mano. Valeu pelo sub. Seja o que eu falo aqui na live. Pra às vezes, quem não tiver assistido a live há tempo, pode vir aqui e assistir. É o canal Bruno PlayHard, verificado. Vai ser meio que tudo que eu tô fazendo e tô falando sobre, mano. Aí você pode ver os temas facilmente aqui na Thumb. Decidir se você quer assistir ou não, certo? O que eu fazia antes? Postava uns 2, 3 vídeos por semana de GTA RP e o pessoal adorava. Então, quando eu comecei a colocar agora os conteúdos do podcast que eu tô fazendo, que eu tô gostando muito, inclusive, mano, de fazer, eu fiz o programa com o robô aqui, mano. Foi o segundo programa. Esse vídeo já bateu 30 mil visualizações, que a galera tem assistido aí, né, durante a live e tudo mais. Na Twitch tá pegando 7, 8 mil pessoas assistindo o podcast também. No canal do YouTube pegou quase mil já no segundo programa. E eu vou fazer uma vez por semana. E é um conteúdo muito bom, mano. É um conteúdo muito legal, que eu recomendo todo mundo de assistir. Porque o pessoal fica comentando aqui, ó. Robô surpreendeu, que mente senhores. Hobbs tem a mente de um competidor. Muito da hora ver o Hobbs falando, muito top. Papo bacana, vídeo de uma hora passou como se fosse poucos minutos. 65 comentários já começando esse projeto. E eu tô muito feliz, mano. Tô muito feliz que é um começo e é algo que eu gosto muito de fazer. Eu gosto, gosto muito de fazer, mano. Porque é a minha vida real, mano. Eu fico falando desse tipo de assunto e fico vivendo isso de como ter mais uma alta performance. Como me desenvolver no trabalho, na vida pessoal. Como ser cada vez 1% melhor, tá ligado? E aprendendo com a galera que eu tô convidando aqui. A gente aprende junto, mano. Então, esse que é o objetivo. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ficar soltando corte junto com o canal do programa. E como? Daí que eu tava entrando e falando do GTRP, mano. Como eu sei que todo mundo só tem 24 horas no dia. Eu sei que é muito difícil de continuar, sabe? Eu sei que é muito complicado porque o GTRP, ele toma horas pra gravar um vídeo. Ele não toma minutos, ele toma horas, mano. Uma live pra render um bom vídeo de RP é papo de 2, 3 horas. E aí eu coloco um vídeo no YouTube e o vídeo tava pegando 100 mil visualizações, os vídeos de GTRP. É muita visualização, é um número absurdo, assim, pra YouTube hoje, canal de gameplay. É muito bom, sabe? E... Só que qual o problema, velho? É muito tempo gasto. E esse tempo eu quero tá construindo algo que eu sei que eu vou tá feliz de fazer no futuro. O GTRP, eu acho que ele começou a desconectar um pouco do que eu quero pra minha carreira pros próximos 5, 10 anos. Que é uma virada que eu tô passando agora, tá ligado? Enquanto o podcast, que eu vou lá uma vez por semana, daí eu gasto ali 3, 4 horas contando desde quando eu chego no estúdio até quando eu vou embora. E gera corte, gera coisas que eu sei que eu tô agregando na vida de quem tá assistindo, mano. Eu sinto que eu tô fazendo um impacto positivo. Isso pra mim começou a me motivar muito de trabalhar. Enquanto o GTRP, por mais que eu gosto de divertir com a galera que tá ali dentro da cidade, eu tava fazendo meio que forçado, porque o público gostava. E aí, não tava ficando bom, sabe? Eu tava me matando e gastando muitas horas ao longo da semana pra fazer isso. Enquanto eu preciso de cada hora livre pra focar em projetos que eu quero que tenham impacto. E pra focar nas minhas empresas, né, mano?